E aí, manos? Beleza? Raybon6 no servidor gringo, manos. Agora ferrou, hein? Só vamos. Tá aí o Lucão aqui, mais uns caras aqui. Só vamos, mano. O Lucão tá sem o Skype, então vocês só vão me ouvir falar, galera. Vamos começar na defesa. Defesa de refém. Vamos com o nosso Capcom. Adega de vinho, mano? Não, vou dar adega de vinho não, hein? Bom. Vamos com a nossa Frost, vai. Frost melhor. E é isso aí. Aí, Lucão, essa partida tá sendo gravada. Então, mano. E esse Miguel? Esse Miguel não tá no grupo com nós ou tá? Tá. Entendi. É que eu não ouvi ele falar ainda. Entendi. É tipo o Lucas, assim, então. O Lucão. Fortifique a sala. Você precisa manter o refém. A zoeira. Então, vamos lá, galera. Servidor gringo, EUSA. 174 de MS, mano. Espero não cair da partida, mano. Tão cedo. Caramba, mas já entrou um drone aqui, mano. E o MUT? Já passou... Já passou um drone aqui já, mano. Caralho. Tá foda, hein? 10 segundos de contato. Instalando o tapete, Arnodilha. Tá uma briga aí. 5 segundos de contato. Aí, outro aí. Ô, Lucas! Os inimigos estão tendo o refém. Esse MUT aí é só piada, mesmo, hein. Caralho, galera. Tô indo dois pra trás, dois pra frente, mano. Começou já o tiroteio. Então, vamos. Boa. Bom, abri um pixel aqui, ó. Monstro na parede. Se o nego der a carinha aqui, eu já vou varar na bala. Mano, eu sofria para abrir pixel em parede. Eu ficava atirando de frente. Aí, eu vi um cara no profissional atirando de lado na parede. Abre muito rápido o pixel. É, de lateralzinha, cara. Aliás, os caras aqui, para entrar aqui, vai ter que vir no gás. É, os gringos estão com medo, hein. Na moral, hein. Ó, o Lucão. Gostando passos, hein. É, MUT, dado nessa escada aí na direita aí que sobe, hein. O Lucão tomou da ribana, hein. Boa. Boa. Eita. Faltam 10 segundos. Os caras matou... Cadê o cara? Ah, não, ó. Bom, eu estava escondidinho, hein. Esses caras estão pegando tudo. Vamos com a Twitch, né, mano. Twitch é bichona para jogar, hein. Bom. Bom, Etermite, cara. É, o Miguel trocou aí. Eu ia pegar o Termite. A gente está sem Termite. Aí é foda, mano. Vai se precisar pegar um alçapão em algum lugar aí. Aí ferra. Então só vamos. Primeira partidinha foi de boa, né. Tranquilos. Certeza que é a cozinha. Acho que é a cozinha, hein, mano. Na adega não é, não. Acabei de vir de lá. É lá para cima, hein. É lá em cima. Faltam 10 segundos. 5 segundos para inserção. Apostos para o resgate. Achar e proteger refém. É lá naquele quarto, né, mano. Não tem como entrar com o drone de chão. Ah, tem sim. Deixa eu ver. Ih, travou. Bom, vamos que vamos. Vamos cantar uns pixel monstros, hein. Cuidado, hein. Não tem a vista. Mina Claymore posicionada. Nossa, quase, mano. O cara joga Claymore aí. Quase, hein, Miguel. Drone ativado. Drone ativado. Yeah! Oh, os caras estão lá no banheiro, hein No objetivo não tem ninguém, hein Se eu tivesse uma carga aqui Eita, Lucão E eu entrei no pre-fire também na direita aí, mano Achei que você tinha caído do grupo, mano Tava entrando no menu pra ver Boa Eita, hein Cozinha Isso aí, galera Segunda rodada já vencida Muito foda Tá sendo fácil, hein Quanto os gringos, hein Os gringos é meio... Vamos ver Vamos ver se a gente continua assim Rank de boa, hein Darkness entrou agora Do nosso companheiro aí Caiu O ping nosso, galera Fica mó monstro, ele fica mó alto E os caras de boinha, né A gente tá entrando no servidor dos caras, né Lá nos Estados Unidos, né E os caras lá, então O ping tá de boa O nosso tá elevadaço Então acaba dando umas caídas aí Meio foda aí Uns lag Vamos lá De boas E aí, do cão Tá jogando desde que hora? Não é? Ontem eu nem entrei Ontem fui no shopping com a minha mina, mano Fui lá comer um... Um bagulho louco lá Você compra um prato no shopping É uma comida japonesa Japonesa Uma comida mexicana Você compra um prato lá E ganha outro de graça Então dá pra você ir comer no outro dia Bravo! Aí, mano Estou gravando esse vídeo Pra pôr no YouTube, hein Oi? Oi? É o meu nome, hein Oi? 11 mil É sério, pô Johnny, o nosso civil Entra lá Oi? Gravava motovlog antigamente Antes de eu sofrer um acidente grave E o tiozão Meu acidente O cara cortou Uma pista aqui Na minha cidade Um golzinho Cortou uma rotatória Que eu tava Eu tô sendo avistado, mano Dentro da cozinha E aí o cara Pegou eu Vixe Permartar ou alçapão, hein Permartar ou alçapão Dentro do coisa, hein Dentro do objetivo Olha Quase que me pegaram na bala E aí Aí eu quebrei o fêmur E quebrei o antebraço, mano Fiz umas quatro de cirurgia J6 Olha aí, mano Olha aí Quase, Lucão Pô É Não Não A minha era A minha era uma Hornet Que eu bati Caralho Tem um drone aqui dentro Porra Lucão Olha aí, mano Não Eu vendi a Hornet Comprei uma Capazac Z1000 Laranja Pegaram minha Minha C4 Vamos É, tem Clamor lá, hein Verdade Cuidado, Lucão Ó O drone tá aqui, caralho Onde tá esse drone, mano Só mais 15 segundos Bom entrar, hein Tempo encerra em 10 segundos Ainda resta Faltam 5 segundos Boa Boa, Lucão Uh Pelas costas Não vale essa, hein, Lucão Então, mano E agora em fevereiro Eu vou operar de novo Fala, Lucão Oi Pius tá daquele jeito, né, mano É necessário encontrar o refém Cozinha, hein Eu tentando dar drone de choque aqui E atirar Não Não 10 segundos Confirmado Molucão Invadiu, hein 5 segundos Coloca em cima do bagulho ali Já era Tá tchanca, mano Olha os caras Foi o cara, mano O cara saiu do casamento E Mó Mó Loco Cuidado, hein, Lucão Achei que você ia entrar na mira O cara cortou a pista Ah, Lucão Não pode dar cara O cara cortou a pista Onde eu tava passando E me pegou eu de lado, mano A moto ficou 11 mil pra arrumar Caralho, tá todo mundo morrendo, mano Calma, caralho Eu tô com medo de pegar o refém Caralho, mano É o Tachanka, velho Tachanka tá no fundão lá, hein Caralho, tá tachanka E deu uns tiros nele, mano E não Alô, com a máscara minha lá, moleque Agulha é do mal Inglês do mal, velho Então é isso aí, galera Mais uma rank de foda, hein, mano Vamos subir de novo aí pra ouro Tá foda, hein A gente perdeu o ouro aí Tamo prata 4 Rumo ao diamante É isso aí, galera Espero que tenham gostado Deixa o seu like Avalie o vídeo Tamo junto Valeu Fui Fui